O que é que você gosta? É! Eu quero que você goste de gostei da Bordena, pode? Pode! Pode! Aê! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vizade, forte! Vem! 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 �� Abertura 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 Amém. 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 É uma ignorância para passar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Organização faz uma 먼imos. E, com que sim, alguém conhece o voto? E, com que sim, alguém conhece? 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 E aí 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 E aí